Os políticos e organizações da sociedade civil exortam para maior apoio às vítimas da tragédia de Ulene. Este sábado, o Partido Movimento Democrático de Moçambique deslocou-se até o centro de acomodação do bairro ferroviário para oferecer diversas quantidades de bens alimentares e de higiene às famílias que aguardam suas transferências para locais definitivos. Significa o sentimento que os membros do MDM e o próprio MDM têm com as vítimas da tragédia da lixeira de Ulene. Após termos de tomarmos conhecimento do que aconteceu, além de termos ido visitar o local, fizemos uma coleta de bens entre os membros e achamos que deveríamos minimizar o sofrimento destas populações que aqui estão reassentadas. Outro grupo composto marateiramente por jovens de sexo feminino, movidos pelo sofrimento e que abalou os residentes de Ulene, não me deu esforços para demonstrar a sua solidariedade para com as vítimas, oferecendo também vários produtos alimentares até material de construção. Esta situação que afetou o nosso povo moçambicano, famílias que da noite para o dia perderam tudo e decidimos que com pouco que cada uma poderia dar, juntarmos e prestarmos solidariedade, portanto, a estas famílias afetadas. Acreditamos que se todos puderem fazer um pouco, esse pouco fica muito e nós conseguimos minimizar o sofrimento das nossas famílias. Conseguimos juntar alguns bens de primeira necessidade, como escovas de dentes, pastas dentífricas, etc. Mas também material de construção, como cimentos, que é para ajudar a construir, a que essas famílias possam reconstruir aquilo que perderam. Alguns ressentados naquele centro dizem estar prontos para refazer as suas vidas, pelo que só aguardam pela indicação dos terrenos. Aqui, a coisa que estamos chorando é ter espaço para nós ficarmos. Mas o problema de comer, não tem problema. A gente come, toma chá, não é como ficar sem nada. Aquele pouco que está a trazer, nós estamos a agradecer. Só estamos a esperar o dia para ser retirado aqui, para ser entregado o sítio fixo, cada pessoa em casa dele. Falam de Maracuene, mas também... Fala-se de Maracuene, fala-se também de Boboli. Então, são três bairros aqui, conforme o senhor presidente da República também, ele falou aqui, mas não afirmou categoricamente, que seria Boboli. Ele disse que talvez, possivelmente, podia ser Boboli. Então, eu não sei, eu só sei que eles estão lá a parcelar os terrenos, mas ainda não vieram aqui a afirmar, dizerem que vocês sairão daqui para o bairro X. Isso ainda não vieram aqui a afirmar, mas nós já temos conhecimento de que eles estão a parcelar um determinado território aqui, dentro do território nacional. Enquanto decora as destruições das residências que estão nas proximidades da lixeira de Olene, mais famílias estão sendo transferidas para este centro de trânsito daqui do bairro do Ferroviário e para um ou outro que está sendo construído no bairro de Albazine. As imagens são de Fernando Maluana, Felipe Flancolo, para a Televisão Independente de Moçambique.